Bom dia família, e aí? Como é que vocês estão? Olha aí, máquina aí ó, estamos aqui para mais uma aventura, digamos assim, do tiro esportivo, bem raiz mesmo, tô aqui com o arsenal meu aqui, R8, toda a Tati que vocês conhecem ela do canal, top, 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 vou pro meu clube de tiro ali, lugar bem reservado mesmo, sem risco que eu posso brincar à vontade. Olha aí ó, show de bola, trouxe os dois meninos hoje para acompanhar, ET92, uma beireta, semi-automática e automática, modo full também, rajada, tem um 357 da Rossi também, top, canhão viu, filépa, dois brinquedinhos de CO2 top, top, top. Tô aqui com a minha, vou usar pretrechos, trouxe alguns chumbo ali, slug, os maciços, tinha guardado um extintor ali galera, mas fui ver, o pessoal andou para trolar um com a máquina ali, acabou se perdendo, mas bora lá né? Olha aí ó, vim hoje com o maquinário aqui, fazer, fazer os equipamentos aí, deixei naquela pegada off-road mesmo, configurei ele todinho, está top, vocês devem conhecer aí ó, coloquei até guincho nele também. Olha como é que tá o menino, agora sim hein, falou como são galera, é melhor, eu vim com a moto, mas o jeito tem que trazer as coisas e não traz a vontade né? Aí eu tinha um, tem esse carro meu, aí ele era voltado mais para a pista né, assim, dispensão baixa né, rodão 17, aí eu falei, ah vou configurar para o meu Sport também que eu pratico né? Aí deixei ele naquele naipe mesmo, configurei ele todinho, agora está top hein, pensam, carrinho top, filé, ar-condicionado, trava elétrica, todo preparado por dentro ó, todo show de bola, aí galera ó, medidor de pressão de combustível, óleo, shift light para troca de marcha, na hora do corte de giro ó, conta giro, canhão, pressão de óleo de card, é um aspirado, mas é um aspirado brabo, olha o painelzinho que eu fiz, de, por reversão do guincho lá na frente né, e para difusor né, que ele tem escape de competição 4 em 1, e, e nenhum, algumas coisinhas que eu tenho, coloquei ali também, olha aí, canhão de estocar, gate rápido, banco concha, filé mesmo, bora lá né, e aí e aí e aí e aí Tchau. 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 E aí, vamos lá dar uma olhada nos algos que eu fiz. Tchau. Tchau. A galera. Tchau. coloquei uns alvos lá em cima derrubei duas latinhas e um vidrinho de plástico de pets aqui também eu fiz os disparos com o revólver 357 da roça R8 acertei dois alvos e errei dois logo ali em cima também eu deixei uma tabinha quadrada lá de onde eu estava no pé do muro eu tirei aqui com a roça R8 acho um bislug de mais ou menos uns 30 e pouquinhos só estava pesadão olha aí mais uma vez né transpassou a tábua entrou dentro do topo como é de fato de uma PCP esperar menos taba aí os tiros que eu dei puxado aqui de novo os alvos caiu aí no chão o capim o revólver aqui no chão o que é de pé e ali naquela árvore o pé do morro também com R8 até aqui acertei a latinha também ficou espendurada por isso que ela não caiu por aí a bem furada uma outra que estava mais solta vamos ver bagaço show de bola top, top, top só um videozinho simples mesmo brincando mesmo top o filé galera é isso aí se gostou deixa aquele like é nóis tá tamo junto aí só na brincadeira mesmo vou avançar o tempo e é desse jeito falou